Boa tarde meus amigos e minhas amigas aposentados e pensionistas do INSS, boa tarde aí pro pessoal que já está acessando aqui, ligados nas informações, nas últimas notícias que saíram sobre o INSS. Sejam todos muito bem-vindos em mais um boletim informativo com as principais e as últimas notícias para todos os aposentados e pensionistas, novidades de última hora acabam de sair diretamente de Brasília pra você que nos acompanha hoje. Finalmente pessoal, a gente vai falar de dinheiro, editor, pode colocar na tela aí a informação de hoje é grana começa a ser liberada para os aposentados do INSS. A nossa informação de hoje é muito boa, é sobre dinheiro, finalmente nós vamos falar aí de coisa boa e surpresa na conta do aposentado e do pensionista. Afinal, que pagamento é esse? Quem vai receber e quando que você, meu amigo e minha amiga, vai poder sacar essa grana que já tem data e a gente vai trazer pra vocês os calendários completos. Além disso, hoje também eu vou atualizar vocês com as últimas notícias referente ao projeto, um dos projetos mais importantes de todo o ano de 2022, desde 2021 também. A gente vai falar então de margem social e coloca na tela, editor, veja aí a informação que recebemos, amigos e amigas, novas regras, valores e datas da margem social. Informações especialmente pra você que quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo e descobrir essa grande surpresa já anunciada pelo INSS para aposentados e pensionistas com pagamentos que já foram confirmados. Não sai daí, acompanha a nossa live até o final para conferir junto comigo todas essas informações que com certeza são do interesse do aposentado, do pensionista, porque é especialmente pra vocês. Editor, pode soltar a vinheta de abertura e vamos para as informações. Amigos e amigas, estamos de volta prontos para iniciar mais um Boletim Informativo aqui no seu canal de notícias do INSS, canal do aposentado, canal do pensionista. Quero de antemão agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, acompanhando junto conosco a nossa live, né? Vai participando, vai comentando, escreve aí de que cidade você está nos assistindo e fica até o final da live, tá? Quem comentar a cidade, o estado, fica até o final da live porque lá no final eu vou mandar um abraço então para todos vocês que comentarem, tá certo? Vamos lá então, pessoal. Vamos começar com as informações falando aqui das novas notícias sobre a margem social. Vocês viram aí que saiu uma surpresa, né? Tem notícia importante. Depois nós vamos falar sobre pagamentos já confirmados pelo governo para você aposentado e pensionista. Mas antes, um recado aqui super importante para você que está precisando de dinheiro nesse momento de crise financeira, quer as melhores condições, as melhores taxas de juros e o melhor atendimento para empréstimos consignados. Acesse o link aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado aqui da nossa live. Fazendo isso, você vai ter acesso então ao melhor consignado do Brasil com mais de 19 anos. no mercado com credibilidade e confiança para você aposentado, para você pensionista. Conseguir aí, se Deus quiser, resolver a sua vida, as suas finanças, não é mesmo? Tá certo, pessoal. Vamos lá então. A margem social é o projeto mais aguardado de 2022. Vamos ver aqui o que nós já sabemos sobre datas e valores da margem social. Olha só, pessoal. Margem social. O projeto autoriza aos bancos públicos conceder uma nova linha de crédito consignado para os aposentados, pensionistas e alguns outros grupos. Vamos dar uma conferida aqui o que é esse projeto, para quem é esse projeto, o que ele visa. Vamos conferir. O projeto de lei 4732 autoriza que bancos públicos concedam uma linha especial de crédito consignado de até 20 mil reais para aposentados, pensionistas, servidores públicos e militares durante o período de calamidade pública e nos 12 meses subsequentes no pós-pandemia. Pelo texto, a carência máxima é de até 120 dias para início do pagamento e a taxa de juros, pessoal, não vai exceder 5% ao ano, tá? A fonte dessa informação é da própria agência Câmara de Notícias, né, lá da Câmara dos Deputados, então é sim uma informação oficial, já é um projeto de lei. Logo, segundo esse projeto, o empréstimo pode garantir empréstimos de até 20 mil reais para os beneficiários, se assim for aprovado, né? As taxas de juros, como eu falei, seriam definidas entre algo a 2,5% a 5% ao ano. Logo, então, um empréstimo de 20 mil reais poderia ter apenas mil reais de juros no período de um ano. Você que já fez empréstimo, né, pessoal, você que já contratou empréstimos, mesmo que ele seja consignado, que tenha as taxas menores, você sabe, né, que de 20 mil reais em um ano, mil reais de juros é, com certeza, muito pouco. Olha só, pessoal, a tabela de regras aqui da margem social que a gente acaba de receber atualizada, tá? Se o crédito da margem dos consignados de 35% estiver negativa, você ainda pode utilizar a margem social. Essa é uma das regras aí do projeto. Vale para todas as modalidades, não somente para beneficiários do INSS. Assim, o limite de crédito é de até 20 mil reais por beneficiário. Então, cada beneficiário vai poder contratar 20 mil reais em empréstimo, não podendo exceder esse limite, tá? A carência é de até 120 dias para começar os pagamentos, taxa de juros de no máximo 5% ao ano, isenção de IOF e é também vedada a cobrança de taxas, tarifas, comissões, serviços de terceiros, taxas de retornos ou demais modalidades de cobranças durante a liberação do crédito aí dessa margem social. O projeto de lei em questão que possibilita essa margem social deve beneficiar, então, como eu já citei para vocês, os aposentados, os pensionistas, os servidores públicos e também os militares. Sendo assim, o projeto está tramitando agora, pessoal, na Câmara dos Deputados em caráter conclusivo e vai ser analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família, de Trabalho, Administração e Serviço Público, Finanças e Tributação e a de Constituição e Justiça e Cidadania também. Segundo as novas informações, o projeto da margem social e todos que estão por trás desse novo projeto que vai ajudar milhões de aposentados caso for aprovado, busca aí uma aprovação ainda nesse ano de 2022, trazendo esse tão desejado benefício aí para os aposentados e pensionistas ainda neste semestre, tá certo? Comenta aí se você é um apoiador do projeto da margem social, se você está querendo com força esse benefício que com certeza resolveria a vida de muita gente aqui no nosso país, né? Escreve aí o que você acha desse projeto e enquanto você vai participando aqui, a gente passa para a próxima informação porque agora é semana de pagamentos para os aposentados, pagamentos para os pensionistas e demais segurados do INSS. Vamos conferir quando é que você vai receber esta grana, pessoal. Olha só, nesta semana o INSS começou a pagar aos segurados o valor de seus benefícios a respeito do mês de junho. Desse modo, os segurados logo já estão começando a receberem suas contas bancárias o pagamento de seus benefícios. Os pagamentos do INSS ocorrem primeiramente para os segurados que recebem somente um salário mínimo. Após de um período, os beneficiários que recebem valores acima de um salário mínimo começam a receber o pagamento e é isso que vocês vão acompanhar porque eu vou mostrar o calendário para vocês. Além de ser levado em consideração o valor que os beneficiários recebem, também é considerado o dígito final do benefício, né? O NIS, que é o número antes do dígito verificador, tá certo, pessoal? É um numerozinho antes do IFE que falam. Desse modo, ocorrendo então o pagamento de forma numeral crescente. Tá, NIS 1 recebe, NIS 2 recebe e assim por diante, como vocês já sabem. Nos pagamentos dos últimos dois meses, o que nós tivemos? Os aposentados do INSS receberam junto com os seus benefícios o pagamento do 13º salário. Agora as parcelas do 13º já acabaram, então neste pagamento a partir de agora, que começou no dia 24 de junho, né? Nesse pagamento de agora o valor será como tradicionalmente, sem parcela extra, sem parcela de 13º salário, somente a parcela do seu pagamento do INSS. E vamos acompanhar agora, editor, pode colocar na tela aí pro pessoal de casa já acompanhar junto comigo. Nós temos aqui a tabela inicial pra quem recebe até um salário mínimo por mês, né? E nós podemos acompanhar então que os pagamentos já estão sendo efetuados desde a sexta-feira do dia 24 de junho. Já receberam aí o pessoal com o NIS final número 1, né gente? E agora na próxima semana, então, nós vamos ter aqui na segunda-feira do dia 27 pagamentos para quem recebe NIS 2, na terça NIS 3, na quarta NIS 4, na quinta, dia 30 de junho, NIS 5, na sexta-feira do dia 1º de julho, NIS 6 e assim por diante. Os pagamentos vão até a quinta-feira do dia 7 de julho, tá certo? E temos aqui também, já pode colocar na tela editor, a tabela pra quem recebe acima do piso salarial, pessoal, né? Que são mais de 12 milhões de pessoas do INSS que recebem acima de um salário mínimo por mês. Vocês podem ver aí que vai começar o pagamento então na sexta-feira do dia 1º de julho. Nós temos rodadas duplas, NIS 1 e 6 recebem juntos, NIS 2 e 7 juntos, NIS 3 e 8 também recebem juntos. E também esses pagamentos vão até a quinta-feira do dia 7 de julho, tá certo, meus amigos? Então essas foram as informações, agora a gente vai pra parte mais divertida aqui da nossa live. Qual que é a parte mais divertida aqui da nossa live, pessoal? Vocês já sabem, né? A parte em que a gente manda aqui o abraço pro pessoal que está participando, pro pessoal que está comentando. Então eu quero mandar um abraço aí para a Vera Oliveira, que já está presente aqui no nosso canal. Para o Gilberto Santos da Silva, Márcia Canhato, olha só, a Rita Cássia, Marcos Alexandre, Ilson Aparecido, Francisca Pereira do Rio Grande do Sul, Neuza Gontijo de Minas Gerais, Maria Rosa Lima Brizola, comentou que é de São Paulo, Altir Oliveira, bom dia, comentou aqui bom dia. Sou de São Paulo, acompanho sempre o seu canal. Muito obrigado a todo o pessoal que está participando aqui com a gente, tá? Eu quero mandar um abraço especial para todos vocês, agradeço a todos, peço para que já compartilhem essas informações, manda aí no seu WhatsApp, no seu Facebook, espalha isso para que mais aposentados se juntem a nós, e assim a gente tenha aí mais forças para continuar lutando em prol dos direitos de todos os aposentados e pensionistas do nosso Brasil. Obrigado pela presença de todos vocês aqui na nossa live, não perde tempo, já se inscreve agora mesmo no nosso canal, venha fazer parte, nós estamos quase batendo a marca de 100 mil inscritos, a sua ajuda é com certeza muito importante, e claro, fica ligado aqui no canal, porque logo mais estaremos de volta no ar, trazendo mais informações para vocês. Muito obrigado, um forte abraço a todos, e nos vemos na próxima live, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho